Não é de carona comigo. Esquece o caixa. Eles estão devendo 900k pro Narega. Isso. Não. Mais 100 mil pra Bruna. Não, o dele vai dar juros. O dele vai dar 20% de juros. É, 800 mil e 900 eu pago, irmão. Ele vai pagar até lá. Mas Nareba aí dá pra colocar mais um tempinho. Acho que 3, 4 meses ele espera. Tem até início do mês de ir pra pagar o dele. Não, eu marquei. Você tá devendo 100 mil pra Bruna. O que mais vocês estão devendo? Marca uma folga aí pra mim também, que em breve é meu aniversário. Eu vou ter que ficar uns dias fora. Tá. E no final do mês também, talvez eu acho que vou ter que ficar mais uns diazinhos fora. Você vai ter que ficar no final do mês uns dias fora? Tô brigando. Ah, não. Não vai dar. Não, mas me fala. Vocês estão devendo mais o quê? Se vocês lembram. Cara, o Kroos também...